Campeonato gaúcho no Beira-Rio, Inter e Brasil de Farroupilha. Rudinei marcou o primeiro do Brasil. O Inter empatou no segundo tempo. Zagueiro Eliezer fez contra. 1 a 1. Fabiano chutou. A bola passou entre as pernas do goleiro. 2 a 1, Inter. Murilo por cobertura. Aumentou para 3 a 1. Zadí chutou forte e marcou o segundo do Brasil. 3 a 2, Inter ainda. Luiz Gustavo fez mais um para o Inter. 4 a 2. O zagueiro Marcão fechou a goleada. Inter Nacional 5, Brasil de Farroupilha 2. O Inter precisa de mais um ponto para disputar as semifinais do campeonato. O Grêmio garantiu a vaga ao vencer o Veranópolis ontem por 1 a 0.